Música Agora que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, um dia agradável, ou uma temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe aquele solzinho da manhã batendo na janela, ai que gostoso, é só que esse sol ele vai ficando mais forte, e chega o meio dia e esse sol quente começa a bater, e você começa a sentir a temperatura subindo a partir desse momento, você sente o seu corpo esquentando a partir de agora. Uma temperatura de 22, 23, subindo, 24 graus, e você começa a sentir muito calor, começa a se abanar porque é impossível, ai que calor insuportável, vai se abanando, 26, 27, 28, 30 graus agora, aquele sol quente insuportável batendo, ai que calor insuportável, vai se abanando, isso, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, ai meu Deus, O suor começa a escorrer na sua nuca, meu Deus, que calor, começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar, dá uma ajudada, é isso, e vai ajudando o coleguinha do lado, ai que calor insuportável, aquele monte de mosca, calor atrai mosca, espanta mosca, espanta, é muita mosca, meu Deus, E ai claro, aquele ventinho gostoso lá do sul, ai a partir desse momento, começa a bater, e começa a aliviar um pouquinho, hum, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, e vai caindo cada vez mais, Para 30, 29, 25, 20 graus agora, 19, aquela chuvinha gelada, aquele frio chegou, não consegue por a blusa, ai, a chuvinha de julho, esquece que coloca a blusa agora, Ai meu Deus, não sabe por a blusa, quanto mais tenta colocar, menos consegue, isso, não consegue, ai não consegue, já consigo, vai, isso, aquela chuva gelada caindo agora, Menos 2 graus agora, começa a tremer de frio, ai meu Deus, que frio insuportável, a chuva gelada começa a cair, começa a sentir, é muito frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, ai, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, menos 5 graus agora, ai meu Deus, que frio, frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, E a temperatura volta completamente ao normal, ai, vocês se sentem muito bem, vocês se conhecem?